Vamos lá para o próximo. Você vai escolher quem responde. VAMP ou Paulinha. Nenhuma jogadora participou de tantas Olimpíadas e Copas do Mundo como a Formiga. Falamos dela, um beijão para a Formiga. Contando com os jogos de Tóquio, quantas vezes a Formiga jogou as duas competições? Com jogos agora que ela foi convocada. Letra A, 6 Copas do Mundo e 7 Olimpíadas. B, 7 Copas e 7 Olimpíadas. C, 7 Copas e 8 Olimpíadas. 8. Ou letra D, 8 Copas e 8 Olimpíadas. Quem responde? VAMPETA ou A Paulinha? Olha, como o VAMP hoje está bom de chute, e essa é difícil, né? Vou votar em você, VAMPETA. Tenho certeza que você vai acertar bem. Se cada Copa do Mundo tem 4, cada Olimpíadas tem 4, 4 anos, 6 vezes 4, 24. Eu participei de Copa, hein? Para você ter uma ideia. 6. Ah, letra A. Letra A. É 7. Eu sabe. 7 vezes 4, 7. Você sabe que a gente está atrasado? Mal ele respondeu. Vai, vai, vai. Ela jogou a primeira com 17 anos. Cara, você criou uma fórmula, tipo a fórmula de Báscara, para tentar entender. Aí eu calculei que ela foi a primeira com 20 e poucos, ela foi com 17. Não, mais não, o futebol feminino é muito mais novo. Vai lá, vamos, agora a Paulinha responde. Podemos? Aí. Em 71, a brasileira Lea Campos foi reconhecida pela FIFA como a primeira mulher árbitra de futebol profissional do mundo. Além de árbitra, qual dessas profissões Lea Campos nunca exerceu? A. Chefe de cozinha. B. Jornalista. C. Modelo. E D. Boxeadora. Porque ela nunca exerceu? É. Qual dessas profissões Lea Campos nunca exerceu? Ela nunca... Ela nunca... Eu vou por A, chefe de cozinha. Chefe de cozinha, letra A, vamos ver a resposta. Boa, a Paulinha acertou. Caraca. Paulinha acertou. Bom, mais uma pergunta na tela aí. Você escolhe quem responde. Mas eu tirei a zica, hein? Qual o primeiro time do Brasil que formou uma equipe de futebol feminina? A. Associação Verboviária de Esportes. B. Araguari Atlético Clube. C. São José Esporte Clube. E letra D. Santos Futebol Clube. Quem responde? O Vamp ou a mim? Eu vou escolher o Vamp. Vamp? Eu vou no Araguari Atlético Clube. Araguari, vamos ver a resposta. Olha o Vamp. É porque o São José agora está forte agora. O São José tem bastante história. O Santos, o São Paulo Velho também já tem. É. O Araguari apareceu do nada ali, vai ser esse. É o quiz do futebol feminino, falando também da carreira da vida da Milene. Muito legal. Próxima pergunta, agora quem responde é a Milene. Milene Domingues disputou a Copa do Mundo em 2003 ao lado das jogadoras como Marta e Cristiane. Qual seleção venceu aquela edição? Suécia, Estados Unidos, Alemanha ou Canadá? 2003, eu acho que foi dos Estados Unidos. Não é possível que tenha sido outro. Estados Unidos venci todas, gente. Estados Unidos, letra B, vamos lá. Foi a Alemanha. Alemanha. Nossa, Bíblia. Sabe por quê? É, eu não quero nem lembrar desse ano. Graças a Deus. As pessoas me veem só as erradas. Não, obrigada a Deus que você tirou isso da minha cabeça. Porque eu fiquei muito traumatizada. Porque eu tinha meio cornetado o treinador. E ele não me botou um jogo pra jogar. Então o pessoal até me sacaneia que eu fui pra Copa e nunca tirei o colete. Toma, Caramba. Foi triste. É por isso que você não... Vai estar vendo, eu nem lembrava quem ganhou. Apagou da memória. Paguei. Tá entre Paulinho e Vampeta. Mais uma pergunta na tela. Você escolhe quem responde, tá? Qual time venceu a última Libertadores de futebol feminino? O Corinthians, Santos, São José ou a Ferrinha Ferroviária? Quem responde? Se o Vampeta errar, ele tá fora. A Paulinha ganha. Se a Paulinha responder e errar, o jogo continua ainda. Vamos pro Vamp, que eu sei que tá atrasado. Quem ganhou foi a Associação Ferroviária de Espartes. Vamos lá, a resposta na tela. Essa é fácil, essa é fácil. É que eu ponho o futebol feminino. Pergunta pra Paulinha. Vamos lá. É, não. Hoje tá fora. Vamp, muito bem. A Ferroviária tem um ótimo projeto, a menina, há muito tempo. Gol tem gol. Paulinha, é o seguinte. Se você acertar, você ganha. Se você errar, vai empatar. Bora, Paulinha. E aí você vai complicar a gente. Em qual desses times, Milene Domingues nunca jogou? Letra A, Futebol Clube Barcelona. Letra B, Corinthians. Letra C, Raio Valecano. Ou letra D, o Torre Rond. Eu não sei se fala assim, mas... Torre Rond. Eu não sei se fala assim, mas... Foi super caro, inclusive, né? Mas eu não tô confundindo qual que foi. Eu vou... Você jogou no Valecano Madrid. Jogou no Corinthians. Eu acho que jogou no Torre Rond. Só não jogou no Barcelona. Vamos ver a resposta na tela. Aê! Muito bem, Maria! Muito bem, muito bem. E a gente, na próxima programa, vai atualizar aqui o ranking. O Albany hoje não ganhou nada. Não, você ganhou o jogo Paradinha, né? Não, Paradinha não. Você ganhou o Super 5. Ganhou o Super 5. Mas tô puto. Não, quem ganhou o Super 5 foi a Milene. Você ganhou nada. Não dá pra hoje. Não dá pra ver porra nenhuma hoje. Que isso? Então você tá... O Silvio Moreira. Você é o novo Rogério Senna aqui do programa. O Rogério já ganhou o Brasileiro, né? Tô brincando aqui. A gente... Milene, muito obrigado. A sua energia é muito bacana. Você é uma pessoa muito querida. A gente ficou muito feliz de passar esse momento aqui com você. A gente ficou feliz de passar esse momento aqui.